Olá pessoal, eu sou o Agassio e eu sou o melhor mestre construtor da galáxia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com mais Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch, esse é o quarto vídeo que a gente tá fazendo deste modo história do jogo, e hoje a gente vai continuar tentando construir o nosso castelo para a princesa Peach do jeito que a gente gostou. Então fala aí, princesa. Na verdade já veio aqui, já veio no Toad, já vamo que vamo galera, porque temos mais trabalhos a fazer, olha só, 3 top fireballs. Vamos terminar essas fases aqui primeiro para depois tomarmos uma decisão de o que vamos construir ou a gente construir agora. Vamos fazer essa fase primeiro só para a gente se situar, beleza? Vamo que vamo. E pra você que estreou essa intro nessas férias, vocês fazem Yahoo! As intros aqui do canal, então comenta uma intro aí, a que tiver mais like é a intro do próximo vídeo, se já estão careca de saber mais, é sempre bom explicar. Aproveita esse momento para deixar joinha no vídeo também, se inscreva aí no canal clicando no botão vermelho de inscrever-se e no sininho da notificação para você ser notificado quando sair vídeo novo, beleza? e no sininho da notificação para você ser notificado. Cá estamos com o nosso marinho, o Mario pequeno e também está em 3D, galera. Deixa eu ver o que está para fazer. Oh, como mano. Uh, delícia! Já estamos pegando o jeito da parada, ó. Dá para usar as habilidades da árvore para pegar uma plantinha. Eita! Esse negócio está meio cabuloso aqui. Ok, era um bloco que... Vai, ele está brilhando de novo. Ah, teleportou, ok. Legal. Um bloco incrível você aí, meu cidadão. Uma vida conquistada... Eita! Ah, o que é esse bloco vermelho aqui? Tem que descobrir o que é isso, cara. Yahoo! Hum, ele sobe e desce. Talvez seja só um indicativo. Depois a gente vai descobrir. Talvez não da pior maneira, né, caras? Espero eu, mas... O que funciona nesse bloco aqui? Vamos lá, Mario. Acaba lá. Maravilha. Não ganhou. Deixa eu ver o que tem nessa árvore aqui. Mais uma plantinha para nos dar tudo o que a gente precisa. E vamos pegar as boetas todas, galera. Tudo o que dá para fazer, a gente está fazendo... Moedinha. Eita! Ah, não, bicho! Por que isso, cara? Às vezes você está indo tão bem na parada... Opa, o bloquinho foi para frente ali. Às vezes você está indo tão bem na parada, aí você se lasca assim de uma maneira inexplicável, cara. Aparentemente a gente ativou o bloquinho. Podia simplesmente ter jogado minha florzinha ali, velho. Estava esnobando florzinha agora há pouco. Tá bom, jovem. Vai ter que ser do jeito antigo. Undada na cabeça. Beleza. Sucesso nosso aí, caras. Yahoo! Sabe aí, Mario. Ok, entrando pelo cano vermelho, isso me deixa preocupado, cara. Porque eu não me lembro de ter entrando pelo cano vermelho. Aparentemente está contando as árvores que a gente interage. E a gente pegou o Mario Gato agora. Mario Gato... Mantendo a nossa... Opa! Toma isso. Mantendo a nossa tradição de ficar com o Power Up por três segundos, né, velho? Vai! E assim a gente tem um tutorial de como aproveitar bem a estrelinha, galera. Parabéns. Eu quero todo mundo mandando hashtag parabéns, Agazo. Você brilhou. Brilhou como uma estrela. Brilhou como uma flor. Brilhou como o Power Up. Agora eu não sou nem o Mariozão, gente. Eu sou o Marinho agora. Ha-ha! Eu não tenho capacidade mental para isso. Tá. Nove de doze árvores. A gente vai ter que se virar com o que tem, velho. Terminamos na bacia das almas. Estamos aqui dobrando o cabo da boa esperança. Estamos na situação mais lastimável que a gente já se encontrou. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Maravilha, maravilha. Ignora o que eu acabei de falar. Espera aí. Uh! Ó, 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 ó. Mario Gizorrinho mais uma vida para a gente. Já subiu, já pegou. Eu não sei o que está acontecendo, mas ainda estamos com a estrela, hein? Ah, o Power Up não fica. Onze de doze. Moedinha para a gente. Já temos o quê? Ah, meu Deus do céu. Já temos o suficiente para poder fazer o salto. Vai lá, Mario. Fica aí com a sua habilidade para esse bloquinho chegar. Quando ele chegar, a gente já pega ele. Lá vai. Prepara. Isso. Muito bom. Bloquinho azul. Opa! Lá vamos nós. Eee! Uh! Terminamos na bacia das almas? Terminamos. Nós fizemos o trabalho bem feito. Pegamos o número dez e fizemos a dancinha final. Yahoo! Maravilha. Faz com cuidado com sucesso. Um pouquinho de drama para apimentar essa gameplay para você ficar falando, caraca, quase que ele não conseguiu, mas eu surpreendi e conseguimos, cara. Não é todo dia que isso acontece, não. Então temos que comemorar loucamente. Estamos terminando a construção do Salão Principal 2F, que eu tinha esquecido nesse momento. Falta mais uma fase para a conclusão dele, para esse castelo ficar mais com cara de castelo ainda, cara. Agora ele está parecendo um pudim, um bolo de aniversário. E isso vai mudar em breve. Plane of Sheep, Sheeps in the Sea, essa é a fase que a gente vai de número dezenove. Eu deveria ter lido ali? Deveria. Não li? Posso me lascar? Posso também. Mas vamos que vamos, porque a gente só se vive uma vez. Ousadia é alegria e é esse o nosso lema, cara. Vamos que vamos. Ainda é o Mario 3D nessa, né? Duas fases seguidas. Tu marido? Não, cara. Fase d'água não, cara. Fase d'água não, cara. Eu vou aproveitar esse momento. Espera aí. Dá para... Acho que só dá para pular do peixe, né? Não dá para dar barrigada no peixe. Eu vou aproveitar esse momento para perguntar você, cara. Qual é a sua fase? O tipo de fase que você mais gosta e o que você menos gosta nos jogos? Vamos dizer que a gente tem fase d'água, fase d'água, fase d'água, fase d'areia, fase d'áfloresta. Ah, meu Deus do céu. Não, não. Volta a nadar. Magic Carp. Vem, vem. A nadar. Continue. A nadar. Continue. A nadar. Se você olhar bem para o fundo, você vai encontrar o Nemo. Não, mentira. Mas poderia, né? Toda vez que eu vejo algo de oceano, eu lembro do Nemo. Ih, avalço o peixão aqui. Sai correndo, Mário. Sai correndo, que hoje eu estou ligado no 220. Ajuda nós aí, bichinho. Eu estou ligado na... Falando mais de mil. Olha, cara, se você fala muito. Hoje eu estou falando muito mesmo, cara. Hoje a gente vai falar tudo o que dá para falar em mais um pouco. 190 bilhões e meio de palavras por minuto. Desce, Mário. O bichinho não está ajudando a gente, velho. Ah, meu Deus. Quase... Nossa Senhora. Quase fomos. Com direito a gritinho de desespero no final das contas. Opa. Metade da fase é concluída. Mamma mia. Metade da fase foi concluída. Luigi, onde está você? Será que eu posso escolher os meus personagens aqui, cara? Ou é só o Mário? Bom, vamos lá. Qual é o personagem, hein? Ai, meu Deus. Espera aí. Eu ia fazer uma piada, mas... Mas já complicou minha vida, velho. Tem centopeias nadando. Onde já sei? Eu vou usar. Eu vou usar. Vou pegar todas essas moedinhas aqui antes de entrar. Seus não podem comigo. Ó, 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 ó. Ó, peidei na cara de vocês. Ha! Eu rio na cara do perigo. Nossa! A fase está chegando ao final e eu peguei. O que é isso? Só cinco estrelinhas, cara? Tem que pegar a bolinha amarela ali no final para conseguir dez... Sabia tudo o que estávamos fazendo e fizemos mais bonito do que o normal. Vai lá, galera! Construa uma Enhau 2F para todos nós. Ok. Agora parece um pouco mais castelo, um pouco menos bolo de aniversário e pudim. Todo mundo faz a dancia? É isso aí. Está fazendo a dancia? Muito bem. Porque quando a gente completa, é tanta alegria que tem que fazer a dancia. Eu acho que ainda tem mais fases aqui para a gente pegar, cara. Deixa eu ver se tem fases aqui. Tem mais duas, mas vale a pena a gente já usar o momento. Opa! Tem um Stode ali, ó. Posso chegar para cima para ver? Parece que eles estão com um esclamaçãozinha na cabeça. Então fala aí, Tonete. Ó, o hall principal 2F está feito. Você pode chegar até o segundo andar entrando na porta no andar primeiro. Perfeição! Quem fez o design desta parada merece um aumento. É, e quem está procurando moeda e passando riscos de vida aí para conseguir construir esse castelo que o cachorro quadrado destruiu, cara? Continue mantendo o seu bom trabalho. Ó, estamos motivados agora. Rei da motivação. Essa toadete aqui. Só dá para construir agora, caras, o S-Hall 1F neste momento para que não fique tudo cabuloso. Vamos lá. Quatrocentos de dinheiro para isso. É hora de construir mais um pedaço. Vai lá, Ton de Verde. Seu folgado. Você não estava arrumando nada na vida, né? Agora vai trabalhar. É, chegou a sua hora, cidadão. A construção começou. Eu tô de Verde e tá trabalhando ele. Vamos lá. Continua fazendo os trabalhos, né? E agora a gente tem mais três novos trabalhos, galera. Novos trabalhos acabaram de chegar. Uh, delícia. Vamos lá, então. Temos até a página 4, ué. Ó, então a gente poderia ter construído o negócio que estava 10, 11, 12, que não tínhamos feito ainda. Banzai Bill Ambush. Essa vai ser a fase agora. Será que a gente vai conseguir? Será que vai ser a fase de Mario, velho? Vamos ver. Yahoo! Aquele Yahoo do loading. Ó, vai lá. Vamos lá. É Mario 3D de novo. Três fases do Mario 3D, velho. Quem diria, hein? Eita. Bombão, cara. Eu tenho muito medo dessas bombas, velho. O que eu faço com isso? Nada. Vou pular. Eu sou o Mario, eu preciso do... Opa! Estrelinha aí. Mario Gato na área, velho. Eu quebro esse bloco aqui. Mario Gato, ó, 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 ó. Ó. A sagacidade do menino Mario Gato. Fala assim, ah, você está um gatinho. Obrigado. Mas por pouco tempo, porque... O tanto de tempo que a gente dura com os power-ups aqui, o Mario Gato já vai pro saco, hein, cara. Opa! Não! Uh! Au! Uh! Tem pra destruir. Boa, Mario Gato. Show de bola, garoto. Isso mesmo. Mostra pra eles o que que manda. Opa! 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 Papapá! Yes! Ainda continua como o Mario Gato, cara. Escalou. Fugiu. Escalou. E aí? Dá pra quebrar isso aqui? Ele passa berrando, velho. Ele passa... Mexendo a bochechia. Encostando a bochecha, mas não quebra a parada nem a pau. Ok. Pera aí. Mario Gato neles. Eu vou cair nessa nuvem completamente confiável. Ai, meu Deus. Ela está diminuindo o tamanho. Ok, calma. Mario Gato. Eu acho que é pra você perder o power up e você pegar aqui. Mas, surpreendentemente, a gente está com o Mario Gato para sempre. Em nossos corações. Opa! Ah! Nossa, quase morri. Com o direito a gritinho tenso, velho. Ó. Uou! Vocês estão ousadão aí, velho. Pera aí, pera aí. Vou fazer aqui porque eu vou pegar aquela madia de 10 e... Nossa senhora, tem muita bolota aqui, velho. Vai lá. Ah! Mario Gato. Ousadia e alegria do menino Mario Gato. Ó, por baixo aqui. Agora, a fase continua, galera. Olha só. Chegamos no final dela. Que delícia, vai, Mario Gato. Observe, galera. A excelência. Partiu e... Uh! Yes! Uh! Dez medias para o nosso incrível Mario. It's me. Mario Gato. Uh! Yes! Ótimo, caras. Muito bom. Excelente. Energia renovada. Depois de fazer três fases lindas, assim, sem morrer, sem nada, já estou começando a me sentir que eu estou um pouco melhor no Mario Maker. Faltam mais duas fases para a gente fazer o West Hall. Um F. Não podemos pestanejar. E os caras estão ali para conversa, velho. Daqui a pouco a gente vai lá em cima conversar com eles. Se sol, catapult. Temos catapultas aí, boladaças. Então, ó, agora tem instrução, ó. Eu vejo isso e tal. Aperta e aperta para baixo para fazer o ground pound e não acessar para mandar qualquer coisa voar. Então tem que fazer o pulo bundal, cara. E é bom a gente ter lido para a gente poder aprender, porque senão a gente ia ficar aqui dez minutos na fase, passar um perrengue e não saber o que estava acontecendo. Mais uma vez, o Mario está pequenininho e está 3D, galera. Vamos lá, ó. Ó o Marinho, ó o Marinho, ó o Marinho. Ah, meu Deus do céu, eu perdi o meu olé. Yes. Ô, casquinho. Me presta, ó o casquinho. Casquinho vermelho é do mal, velho. Principalmente no Mario Kart. No Mario Kart você não quer encontrar um casquinho vermelho. Vai, 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 vai. Wahoo! Para cá, para cá. Bota o pezinho para cá. Beleza. Agora para cá. Vamos fazer um salto lindão, Mario. Ah, meu Deus. Dá para pular por aqui, ó. Isso é inteligente, não, cara. Tem umas plantas aqui embaixo. Quase que eu morrei e quase que eu morri. Ó, lá vai, lá vai. Wahoo! Uh! Papapapapapapapapá. Yes. Papapapapapapapapu. Quando não está tocando a música do Mario, você ouve ela na sua cabeça, né? Beleza. Mais para baixo aqui. Agora bundadinha de level. Wahoo! Beleza. Estamos bem, galera. Au! Nossa, que medo. Achei que esse negócio ia encostar. Espera aí, deixa eu tentar entrar pelo cano. Vai, espera aí, espera aí. Acerta o negócio aqui. Caninho vermelho, cara. A gente já entrou em um desse hoje. Vai, Mario, vai, Mario. Wahoo! Nossa, não deu. Tá bom. Aquela pedra ali é boladaça sempre, né, velho? Sempre com uma cara de poucos amigos. Vamos lá, vamos lá. Ó. Ah, caramba. Estamos batendo nosso recorde mundial de tempo que eu fiquei no power-up. Vai lá, casquinho vermelho. É hora de matar essa centopeia. Wow. Legendary. Ó. É hora de quebrar isso com a minha bundada letal. Mais uma. Mais uma. Mais uma. O Mario tem uma bunda de aço, né, cara? Pra poder quebrar tijolo com a bunda. Ó. Mais uma. O cara tem que ter uma chapa de aço ali na calça dele ou tem a calça dele feita de vibranium. Já pararam pra pensar nisso? Eu penso em tudo. Ali é morte ou é um lugar massa pra fase? Tá parecendo morte, né? Eu não vou nem... Não vou nem enfrentar aquilo ali. Lá vai. Vai. Tá bom. Pá. Me lasquei, me lasquei, me lasquei. Sabia que tinha algo ruim acontecendo. Vaza. Vai, Marinho. Vai. Ô, Marinho. Passa aqui, velho. Isso. Ok. Tá acabando a fase. Tá acabando a fase. Oh, yes. Tá acabando a fase. Vai lá, Marinho. Todo o seu potencial aqui embaixo. Isso. Isso. Usa o poder de Marinho. Partiu. Papá, 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 papá. Não. Cinco medias é uma derrota pra mim, caras. Eu considero isso como ponto negativo na minha vida e na minha carreira de game-mail. Video game-mail. Maravilha, caras. Mas, ó, mais uma fase concluída com sucesso. Acho que agora a gente constrói o Hall O.S. Não, falta mais uma. Falta mais uma fase. Eu falei pra vocês que faltavam mais uma. É isso aí. Caramba, tamo rendendo hoje, hein, bicho? Um milhão e meio de fases em 14 minutos. Vamos que vamos. O túnel to the dark side of the moon. O lado obscuro da lua. Mexico. Mexico. Ele fala Mexico. Não, ele não fala México. Ele não fala México. Ele fala Brasil. Eu sou um brasileiro. Chileiro. Ih, rapaz. Isso aqui é o Mario, velho. É o Mario de 40 anos atrás. É o Mario de que nem eu nem vocês estavam vivos quando esse Mario nasceu. Mas a gente tá aqui. 350 anos depois jogando. Algo me diz que daqui a 200 anos a galera ainda vai estar jogando mais. Dá uma bundada aí, Mario. Esse aqui nem dá bundada, cara. Tá bom. Vamos entrar pelo cano verde. Esse aqui é... Oh! Oh! É impressionante. A minha fase inverteu. Ô, louco, bicho. Os controles estão todos invertidos. Meu cérebro está fritando nesse momento. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cara, é impressionante como cada fase mexe com a criatividade de uma forma massa. Como que eu vou pular isso aqui? Pra cá. Pra cá. Ok. Entendi. Vamos lá. Uá! Meu cérebro tá dizendo qualquer outra coisa. Menos isso. Só o casquinho, ó. Beleza. Ignorando completamente. Sabe que eu posso pular aqui, cair e cair de novo? Vamos ousar e ver o que dá pra fazer. Não, você morre. Ok. Eu só queria testar. Dessa vez foi teste, tá, galera? Nossa primeira amostra da gameplay foi intencional testando as coisas. Começa tudo de novo a fase, né? Que lástima. Eu vou pular aqui rapidamente isso. E agora eu vou entrar pelo cano pra fase continuar invertida. Hoverte a vida, né? Ó. Vamos lá, Mario. Super velocidade. Isso. Isso. Ah. É isso que dá pra sair correndo, bicho. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Você sai andando assim, aí no meio do nada você buga. E aí você morre. Tá bom. Mais uma tentativa, cara. Ô, Luigi. Eu achei que você ia não aparecer nessa gameplay, bicho. Achei que a gente ia terminar a gameplay toda sem ver. O incrível Luigi. Melhor personagem de Mario. Junto com o Yoshi. E aí eu quero saber de vocês também. Qual é o personagem preferido de vocês do universo do Mario, cara? Aí vem alguém e fala. O Gumba. Ok. A planta. Beleza também. Ahn... Eu não consigo fazer essa parte aqui mais, cara. Meu cérebro simplesmente derreteu. Uá! Conseguimos. Uh, excelente. Maravilha. E aqui foi onde a gente morreu pra testar. Eu não deveria ter feito isso porque já viram o que aconteceu, né? Opa. Isso. Pra cima, cara. Vai inverter de novo. Nossa, cara. Que sensação ruim. Agora é a sensação que tá tudo normal, velho. Eu não sei nem como que eu vou pegar aquela moedinha ali, mas deixa quieto. Eu tô ignorando completamente essa parte porque eu só quero passar essa... Ah! Não! Por quê, bicho? Casquei o vacilão. Lembrar que essa é a última... A última vida. Ah! Tá faltando. Tá faltando o Master Agazo entrar em ação com o meu super óculos. Ok. Então se preparem. Porque Master Agazo, o rei dos videogames, acaba de chegar. Ah, é isso aí. Tá pensando o quê, rapaz? Botei óculos e eu fico 37 vezes melhor do que eu estava antes. Lá vamos nós. Maravilha. Sumorando o poder do óculos pra passar essa... Oh! Oh! Master Agazo até pegou todas essas moedas ali. Ninguém explica isso. Explica? Explica isso. Mostra aí. Com dados científicos. Como é que eu fiquei tão bom no Mario assim? Ó. Agora vai, hein? Agora vai. Esperança. Vamos lá. Ó. Ó. Já peguei uma moedinha aqui, mais uma. Rei das moedas também. Calma que vai. Ah! Esse aqui é o assassino. Serial killer. Ah! De novo, bicho! Como? Agora eu já tô arrependido de não ter pego aquelas moedas ali. Mas vamos que vamos. É mais importante viver ou pegar moeda? Não, vamos lá. Essas quatro moedas compensam. Ó. Aqui é o momento derradeiro, galera. Você, casquinho maldito. Vai embora. Uhul! É! Eu suspeitei. Show de bola. Continua a fase. Nossa, eu cheguei ali na metade da fase ainda, velho. Uh. Foi. Foi. É! Aê! Que bonito. Um momento incrível. Ai, meu Deus. Agora eu gosto... Não! Hum! Beleza. Toma de parabéns. E agora? Essa porta ali. Será que a gente tem que entrar na porta? Calma. Ó! Opa! Opa! Pra onde eu vou, bicho? Que fase é essa, cara? Sobe o negocinho. Não é pra baixo, não. Pra baixo é a morte, cara. Vai ser nessa porta aqui. Não. De novo. Aê! Era pra baixo pra entrar na porta, cara. Que roubado. Pera aí. Dá pra entrar aqui também. Beleza. Inverti a fase de novo. Eu não sei o que eu tô fazendo mais, cara. Olha lá! Passei! É! É isso aí! É pra comemorar gritando, feliz, dando 37 mortais pra trás, cara. Eu não acredito. É isso aí. Boa, gente. Construir esse castelo nunca foi tão difícil. Caraca, velho. Ousado, hein? E aí? Passou? Aê! West Hall 1F, concluído com sucesso, pessoal. Maravilha! Tudo voltou ao normal, ó. Incredibly! 26% do nosso castelo tá pronto, galera. A gente já tem mais uma fase pra construir. Vamos conversar com ela, porque o trabalho tá feito. Fala aí! Olha isso! West Hall foi concluído. Esse design é perfeito? Quase tão perfeito? Continue o bom trabalho. Agora eu tô começando a ficar duvidando do que tá acontecendo aqui, cara. Ela tá falando do design aí, ó. Não dá pra conversar mais com ela. Então, ó. Não tem mais nenhum trabalho neste momento. Nesse caso, faça o que você quiser. Faz o trabalho, converse com a galera, você decide. Ou, parece que a minha equipe de construção está fazendo coisas ali em cima. Olha lá, os caras estão todos parados ali, velho. Tá bom, vou tentar ali em cima e ver o que tá rolando, porque os caras... fizeram que estão de greve, olha lá. Ninguém quer trabalhar mais. Fala aí, todo azul. Mário, a gente precisa de blocos de exclamação para chegar no hall oeste daqui, mas... Psst, Mário, pode bater o segredo. Sim! Obrigado, boa sorte. O que é isso? Little Toad lost. O Toad azul está perdido. Tá certo, cara. Então, a gente vai fazer essa fase aqui. Obrigado. Ah, ok, cara. Tá certo, então. Vamos ver o que fase é essa. Little Toad lost. Rapaz, a gente precisa encontrar um Toad agora. Então, termina a fase com um Toadzinho carregado. Tá certo, então. Ih, rapaz. Calma. Calma. Começou a meter bomba. Começou a meter bomba, eu já tô preocupado, cara. Essas bombas me matam o tempo todo. Opa, malhãozão. Oh, yes. Sucesso já. Já considero isso um sucesso na minha vida. Toma aí, Spomba. É. Não é tão fácil pra ninguém, bicho. Olha lá, tem um Toad ali. Vamos recuperar esse Toad. Fala, Toad. Precisamos carregar você. Vamos lá. Oh, yes. Mais um bloquinho. Nossa, quase morremos, cara. Quase morremos pra bombinha. Como é que eu vou bater 500 vezes a cabeça nesse... Ah, ah. Mataram o meu Toad. Volta, Toad. Mataram eu agora. Volta aqui, bicho. Aí. Sai, bombas. Aí. Tudo isso por causa de três cabeçadas. Aê. Yes. Exatamente o que eu tinha planejado. Agora, sai desse tiro até aí. Vem, Toad. Sem morrer, jovem. Sem envergonhar todo mundo que tá nos assistindo, hein, Toad. Yes. Volta aqui. Ok. Esse Toad... Essa... Nossa, mítio, bombão. Caraca. Seu pai aí, ó. Uhul. Yes. Meu Deus. Ousatia e alegria. Vamos lá, mano. Vamos passando, porque eu... Uhul. Os vovôs tão chegando. Calma. Ah, como é que eu saio daqui, bicho? Uhul. Tamo vivo. Tamo bem. Yes. Yes. Vem, Toad. Super seguro essa fase comigo. Pode vir que eu vou trazer você de volta para a construção do nosso castelo. Yahoo. Uhul. Filha, cara. Ah lá. 51 moedas. E aí? O que a gente fez por esse Toad? Trouxemos seu amigo, jovem? Uhul. Ah lá. A Tony Rosa chegou, velho. Resgatado direto uma fase. Tinha se sequestrado. Tava no meio de um tiroteio. Primeiro bloquinho com a exclamação conseguido. E aí? Pode cruzar. Uhul. Ah, que da hora, bicho. Então é assim que você vê a construção da... Fala aí, Toad azul. Ah lá. O Toad roxo fez os blocos. Aparentemente o Toad roxo foi na nave errada. Eu boto a culpa na chefa pessoalmente. Quando alguma coisa vai errado, é culpa da gerência. Mas você não me ouviu dizer isso, beleza? Caraca, velho. A gente já tá vendo aqui uma mutreta entre os construtores e a chefia. É por isso que esse castelo não sai do lugar, cara. Está todo mundo em harmonia, o negócio saía. Eu estou pronto para trabalhar novamente no resto do East Hall. Fale com a chefa quando você quiser colocar as ordens em ordem. Beleza. Então ele agora já tá pronto pra trabalhar também. Vamos ver a treta dos outros Toad, cara. Esse vermelho aqui não quer trabalhar, é verde também não. Fala aí, verde. Eu tenho notícias ruins, Mario. A chefa tirou a minha nuvem porque ela disse que ela precisava disso para alguma outra coisa. Eu não quero que a chefa ouça isso, então deixa eu simplesmente sussurrar no seu ouvido. Cabeça nas nuvens. Ok, velho. Então vamos lá, vamos resgatar o Toad verde, sei lá. Vamos dar um jeito da fase. Yahoo! E o Mario chega aqui pra resolver a treta que o Toad tá arrumando com a chefa da parada. Ó, chega no resultado numa nuvem Lakitus. Então tá. Começou com essa musiquinha tensa, já vi que vai dar ruim. Ih, rapaz. Já morri. Ok, andar de nuvem não é tão simples assim como eu imaginava. Calma. Fala, meu cidadão. Fala, meu consagrado. Vamos passar com essa nuvem aqui pra levar a nuvem de volta, bicho. A sua foi confiscada? Não, tem problema. Ó, ó. Uh, palmas pra mim. Não! Não! A nuvem acaba, bicho. Plot twist nervoso. A moedona chamou. Nossa, Luigi, sai daqui, cara. Não é à toa que chama Super Mario Maker. Ah! E não Super Luigi Maker. Você não tem seu próprio mentiro. O Luigi vai ter o Luigi Mansion aí. Grande Luigi. Grande jogo, inclusive. Joguei na E3, muito massa. Vai lá. Uh! Não! O espetinho desse no olho fura, bicho. Para de encostar no espetinho, cara. Toda vez que o Mario vem, a gente fracassa, hein? Vamos lá. Opa! Yes! Era só isso que eu tinha que fazer. Já tem quatro tentativas pra passar nessa fase. Sobe a bandeirinha aí. Maravilha, bicho. Voltamos com uma nuvem pra esse Toad aí. Aí. Pronto. Vai fazer seu serviço, cidadão. Se era a falta de nuvem que tava te assombrando, é nuvem que você tem. Vai lá. Vai lá. Feliz ainda a nuvem, né? Essa aí não vai sumir, não? Ele tá pronto pra fazer o trabalho dele também, galera. Prontasso. E falta o Toad Vermelho resolver o problema dele, mas a gente vai fazer isso na próxima gameplay na nossa construção, porque mestres, consultores, o campeão da farofa e esse castelo vai sair. Eu espero. Pelo menos eu espero mesmo. Obrigado por terem assistido. Não esquece de deixar joinha. Continua vendo o Mario Maker aqui no canal ou outros vídeos. A gente faz um monte de vídeos da hora e eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu! E tchau!